Olha só os recebidos! Gente, eu sei que tem gente que tá falando assim Ah, você recebeu, você recebeu É que nessa correria nós não conseguimos abrir E hoje eu passei no correio Lá na caixa postal, ó Tem pra família, tem pra mim, pra rei, pra lu Que a gente vai levar lá pra abrir juntos, tá? Ó, tem canguru! Tem canguru! Tem canguru! Obrigado a vocês pelo carinho, mais uma vez Com a nossa família, principalmente com o nosso bebê, tá bom? Eu vou abrir alguns aqui e mostrar pra vocês Alguns presentinhos, tá bom? Gente, de coração eu e a Bela agradecemos a todos Muito obrigada, gente! A todos mesmo, tá? A gente vai abrindo devagarzinho, vai lendo com carinho Todas as cartas que vocês estão enviando Tá tudo guardado, a gente ou vai fazer um varal Deram uma ideia pra nós Pra gente fazer um livro Isso E ir colando página por página Eu acho que vai ser legal A gente podia já fazer a capa, assim, de safari Igual o tema dele E aí a gente coloca todas as cartinhas A gente vai abrindo devagarzinho Muito obrigado pelo carinho mesmo Com o Noah, que nem chegou aqui Já é tão amado Deus abençoe Não só com o Noah, mas com a nossa família, né? É isso aí, que Deus abençoe todo mundo Amém